Olá, somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, tá? Vamos dar umas explicações de alguns produtos nossos aqui, ó. É divisor, está de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, tá? Balunço para rede de dados, E1, T1, ó. Produto de alta qualidade, conector blindado, tá? Exu de 75 ohms, vai lacrado aqui, ó. Alta qualidade. Temos cargas de RF aqui, ó, versão de 250 watts, tá? Deixa eu limpar aqui, ó. Versão aqui de 100 watts, 150 watts. Vou colocar um pouquinho menor. E essa outra versão aqui, de outro tipo de perfil, se você usar um bastidor, né, ó. É um pouquinho mais baixo. Tem 75 milímetros. Muito de alta qualidade. Temos essa versão aqui de bancada para maleta, para você colocar na sua mala aí, ó. Para viajar, para transporte, ó. Compacto, leve. Temos a versão que suporta até 250 watts. Vai de 50 watts até 250 watts. Depende da versão que você desejar aí, tá bom, ó. Temos essa versão aqui também, ó. Mesma coisa aqui. Com saída atenuada, para você poder ligar no filoscópio, no usador de espectro, monitor de serviço. Vou colocar uma anteninha para irradiar próximo aí, tá, ó. Para modulação AM é bastante comum, pessoal, ligar aqui para ver a portadora, né, amplitude de modulada e as bandas laterais aí, tá. E essa outra versão aqui também, ó. Em bancada, uso profissional, ó. Perfil baixo. Com saída atenuada. Temos a nossa linha de antenas aqui, ó. Antena dual band, VHF e UHF de alto ganho, ó. Ela dá quase 6 dB em UHF e 1.5 em VHF, tá bom, ó. Alta qualidade. Pode usar diretamente no seu HT, se for a Bioping, Motorola. E aí, isso aqui, onde basta colocar um adaptador aqui e rasquear direto no HT aqui. Ou para uso fixo, ou uso com base magnética, ou uso móvel, tá. Nós temos a versão de polo dela também em nossos outros vídeos aí. Temos antenas para PX também, que vende bastante, ó. E temos antena para PX para uso fixo também, tá. Uso de polo, de PX aqui. São produtos de alta qualidade e alto desempenho, tá. Vou dar um gira aqui, ó. Espera aí, deixa eu dar um chan aqui, que a gente já vai para outro vídeo aqui, ó. Opa. E aqui, ó, nossa linha aqui de antenas aqui, ó. Aqui é uma antena aqui de polo, tá. De alta qualidade aqui, ó. Essa aqui é para radiodifusão, tá. Esses raios transmissores de FM aí, de até 200 watts. Temos a versão até de 400, quase 500 watts. Para dipolo também, ó. Aqui é uma tricaste maior, tá. É aço inox, tá. E temos para a versão também de... Rádio amador também, tá. Passamos aqui, ó. Até aqui embaixo, aqui, ó. Vou colocar o conector aqui, ó. Aí você tem uma antena de polo para radiodifusão, dual band, aqui, ó. Coisa única no mercado aqui, tá. A versão aqui acompanha aqui um cabo aqui de 5 metros. Uma outra com o Rector N, BNC, SMA. Depende do seu tipo de rádio aí, tá. E temos a nossa outra versão aqui, ó. Tubular aqui, ó. Antena de alta qualidade também. Essa aqui é a antena dual band para uso em radio amador, né. PY. Aqui vai com o conector do HF aqui embaixo, ó. A haste aqui vai de aço inox. Antes era de aço cobreado, agora vai de aço inox. E tem a linha também para radiodifusão também, tá bom, gente? Muito obrigado por ouvir nossos vídeos aí. Um abraço aí. E agradeço também por você perder um pouco do seu tempo por ver nossos vídeos aí. E até a próxima aí. Valeu, hein. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí e deixar o seu joinha aí. E qualquer dúvida aqui, ó. Deixa o ponto de pergunta aqui. Indicaremos a melhor solução para você aí. Para a sua empresa. Ou para o seu uso aí. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima aí. Valeu, hein. E até a próxima aí. E até a próxima.